Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Feliz com você estar por aqui. Qual a dica de hoje, Lili? Olha o que eu preparei, gente, que eu tô fazendo aqui e trouxe pra vocês acompanharem juntinho, tá? Se ele já era gostoso de fazer, agora ele ficou mais fácil ainda. Além de lindo, é econômico, tá? E é a coisa mais fofa. Vamos embora pra essa dica? Eu fiz esse lacinho, ó, na fita número 5, tá? Na tiarinha de bebê, super econômico, gente. Vou fazer em mais cores. Olha que delicadeza que ficou. Bem pequenininho, gente. RN tá saindo muito aqui, muito, muito mesmo. E fiz em parzinho, tá? Aqui eu usei três medidas e eu vou passar elas pra você, tá? Fiz ele assim, no amarelinho. Agora vamos fazer no rosinha. Fiz também ele bem pequenininho, tá? Olha, que coisa... Peraí. Vamos lá. Que coisa mais delicada, gente. Fiquei apaixonada nesse. Olha isso aqui. Todos eles eu fiz no biquinho de pato, tá? Agora aqui eu já fiz ele um pouquinho maior, tá vendo? Na fita também número 5, mas usei outras medidas, tá? Aquele não é parzinho. Eu vou tá vendendo de 2 em 2, tá? E olha que lindo. Vamos lá. As medidas dele pra vocês irem acompanhando. Pra fazer desse tamanzinho aqui, ó, que ficou a medida final de 7 centímetros e meio, eu usei 17 e meio, tá? Pra cada lado. E a base, 27 centímetros, tá? Então, esse maiorzinho aqui. Pra fazer esse aqui, ó, que é o de 6 centímetros, gente, tá? Aproximadamente 6 centímetros. Eu usei 2 de 15, tá? E a base, 23 centímetros, tá? A diferença é bem considerável, tá vendo? Agora, tá? Vamos lá. Pra fazer, pra fazer ele nessa medida aqui, ó, que é a mesma dessa daqui, é o que nós vamos usar agora. Pra estar fazendo outro parzinho desse aqui, vamos lá? Bora, porque o assunto vai ficar sério. Mas antes, deixa o seu joinha pra ajudar o canal. E ativa o sininho se você quiser ficar por dentro de tudo. Então, prontinhos. Agora nós vamos às materiais, medidas e o passo a passo. Começando papeleta, gente, tá? E etiqueta. O link e o contato dos meninos está na descrição do vídeo, tá? Aqui eu vou estar passando as medidas pra vocês. Se for parzinho, vocês vão multiplicar por 2. Se for na tiarinha de bebê, será somente o que eu vou estar usando no laço agora, tá? A fita que eu tô fazendo lacinho aqui é a da Sandy, número 12. Pra fazer esse daqui, ó, nessa medida aqui, nós vamos usar dois pedacinhos da fita número 5, de 16 cm, para cada laço. E para a base, tá? 25 cm. Biquinho de pato, não precisa de muita coisa, eu tô usando o número 4, tá? Pra poder estar fazendo. Vamos lá? Vamos lá, porque o assunto vai ficar sério. E esse lacinho aqui ficou bem mais fácil de fazer. Vamos selar as pontas, tá? Ó. Feito isso, você vai dobrar ao meio. E vai fazer uma marcação aqui, tá? Ó lá. Agora, nós vamos fazer o que, ó? Tá vendo essa parte aqui de cima? Ele tá dobrado em duas fitas. Você vai pegar a primeira ponta, que é a de cima. Você vai dobrar pra cá. E vai dobrar para cá. Trazendo aqui em cima, tá? Feito isso, você vai segurar aqui. E vai fazer aqui com a outro pedaço de fita. Eu vou dobrar pra cá. Vou rodar e vou trazer pra cá. Liria, não consegui pegar na primeira. Não tem problema. Vambora? O mesmo que eu vou fazer nessa daqui, eu vou fazer no outro pedaço, tá? Pro mesmo lado. Dobrei, selei. Vou pegar a parte de cima, tá? Faço uma casinha pra cá. Ó lá. Fiz a casinha. Vou fazer outra casinha. Tá vendo? Agora eu puxo para cá. Ali. Isso aqui, viu? Vou segurar aqui. Ah, Liri, mas se eu segurar, eu vou deixar soltar. Tem meninas que tá iniciando. A gente tem que ter paciência. Porque é assim mesmo no início, tá? Vamos lá. Bota um alfinetinho pra segurar. Pega agora a parte de baixo. Dobra para trás. Tá? Dobra para trás. E traz aqui. Tá vendo? Feito isso, vamos virar. E vamos para o alinhavo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Puxei. Voltei. Agora eu vou cortar aqui. E ali, ó. Prontinho o primeiro lado. Tá vendo? Vamos fazer novamente, gente? Vamos lá. Porque tem meninas que ainda tem dúvidas sobre como tá fazendo. Então, a gente pega e faz, né? Vamos lá? Eu vou dobrar aqui, ó. Tá? Novamente, as pontas estão seladas. Vou fazer essa marcação aqui, ó. Tá? Parte a fita de cima, ó. Tá vendo? Eu dobro pra trás. Viu? Fiz uma casinha. Dobro novamente pra trás. Tá? E trago aqui. Faço duas casinhas direto. Vou botar um alfinete. Pra auxiliar. Ali, ó. Aí ficou essa fita aqui. Você dobra novamente pra trás. Dá outra dobrada pra trás. E traz aqui, ó. Tá lá. Ficando dessa forma. Agora vamos virar. Tá? Agulha e linha, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ficou bem mais prático dois pedaços. Né? Eu, particularmente, aqui fiz essa produção rapidinho. Tá? Achei bem mais prático. Bem mais... Vamos embora. E esse lacinho aqui, brimestre, tô sempre trazendo de volta no ateliê. Porque ele é sempre um sucesso, gente. Comunico a cola quente. Então, ó. Ali vai ficar certinho. Tá? Prontinho. Ó. Agora eu vou deixar secar. E nós vamos... Para a base. Vamos na base agora, gente, ó. A base eu vou fazer isso aqui. Não precisa, sei lá, as pontas, tá? Você vai pegar... Vai dobrar a primeira, assim, pra cá. Tá? E vai dobrar novamente pra cá. Então, aqui, ó. Eu deixo sobrando as duas pontas e boto as pontinhas dessa forma, assim. O que eu tô fazendo aqui é um catavento, tá? Então, ó. Eu vou pegar pra cá. E dobro pra cima, ó. Ficando dessa forma aqui. Aí você vem, acha o meio. Tá? Aí você vai dar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou voltar com a agulha pra ficar o ponto limpo, tá? Vou passar aqui agora. Cola quente. Vou colocar o lacinho nessa posição aqui, ó. Tá vendo? Essa parte pegando esse ladinho e a outra assim, tá? Aqui eu já faço essa ponta. Se você quiser deixar maior, você deixa. Se você quiser deixar menor, você também deixa, tá? Você lá. E vamos fazer aquele acabamento virado ali, tá? Então, virei. Cola quente. Ó. Fita número dois. Vamos passar aqui, ó. Ó. Vou dar mais uma volta. Ali. Ok. Agora eu vou passar cola quente aqui. E vou colocar o bico de pato. Tá vendo? Agora eu vou abrir, passar a fita ao meio. E vamos fazer o acabamento, tá? Então, aqui eu boto um pouquinho de cola quente. Bem ali no bico de pato. Passo a fita número dois, tá? Ó. Dou essa voltinha ali. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu viro a fita dobrando, tá vendo? Chego aqui, corto. Deixa eu soltar pra vocês verem, ó. Eu pego a fita número dois. Eu viro ela assim, ó. Faço essa dobra. Aqui ela vai sair do outro lado, ali, ó. Virada, tá vendo? Passo cola quente na fita número dois. Coloco aqui. Agora, ó. Passo cola aqui. E vou finalizar. Ali, ó. E tá aqui. Prontinho. Mais uma fofurice, gente. Maravilhosa pra vocês. De quantos centímetros, ó? Seis. Sem as pontinhas. Mais uma super dica. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante, gente. Que vocês vendam muito. Mas, acima de tudo, que vocês acreditem. Acreditem, sim, que os seus sonhos podem e serão realizados, tá? Mas, pra isso, você precisa crer. Questão de preço, gente. Sugestão de valores. Vai lá no Instagram. O link tá aqui na descrição. E acompanho, porque eu tenho colocado lá na descrição o meu preço de venda. Por ali, você pode tirar mais ou menos uma média, tá? Mas, voltando a uma mensagem, a gente precisa ter fé. A gente precisa acreditar. A vida é única. E é um presente. E quando Deus nos dá um sonho, Ele nos capacita pra realizar. Um beijo. Uma semana maravilhosa pra cada uma de vocês. E fiquem com Deus.